Salve, salve, amantes e amigos dos vintage, beleza meus amigos? Hoje eu tenho que fazer uma correção, eu já estou conversando aqui com o cliente, passando orçamento a ele Mas eu quero fazer uma errata aqui, que eu acabei cometendo uma gafe, né? Lá no vídeo do PA 1400, eu falei que a Signos corrigiu botando o fusível Não, é tanta coisa que eu estou pensando ao mesmo tempo aqui E eu estou pelo PROL, eu estou pelo original, ok? Então, dando uma consultada, vamos dar uma olhada aqui, né? Temos aqui o nosso esquemário do PA 1400X Vocês olharam, observaram lá no vídeo? Eu vou colocar a imagem no exato momento que eu mostro aí para vocês Que tem dois ferrinhos aí Ali vai dois fusíveis de 4 amperes, ok? Dois fusíveis Tanto no canal esquerdo e tanto no direito Então, vamos retirar esse jumper daí Porque ele foi engatilhado E a pessoa colocou dois fusíveis de 15 amperes Coisa absurda Então, é bem provável que o nosso amplificador venha queimar E simplesmente porque o fusível não queimou, ok? Então, vamos colocar esses dois fusíveis aqui Que eu mostro, demonstro para vocês, né? Esses dois fusíveis de 4 amperes Para ele funcionar como o original Então, obrigado aí por vocês terem assistido AG Eletrônica Vintas Do Som Vintas Ao Profissional Agradece a sua visualização Muito obrigado 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 Obrigado